Com quatro anos, a Ágata ganhou a primeira medalha no Karatê. De prata. Ela foi premiada na primeira Copa Construindo Campeões. Mais de 1.500 atletas que fazem parte do projeto, com o mesmo nome da competição, participaram. Pra você ter uma ideia, um campeonato brasileiro hoje de Karatê reúne 900 atletas. Nesse final de semana, do projeto social desse nosso projeto, vieram 1.500 crianças pra cá. Pra você ver a grandiosidade de que é esse projeto e que é esse campeonato aqui hoje. É um dia de alegria pra gente. O projeto do governo do estado oferece aulas de artes marciais para alunos de escolas públicas. É realizado em 50 municípios. Mais de 20 participaram da Copa. Para Pedro Henrique, de Valparaíso, foi importantíssimo estar aqui, superando as limitações. O Pedrinho melhorou muito o desenvolvimento dele, ele dialogava muito com os colegas, a postura dele melhorou bastante, ele era muito curvado. Tem as parcerias com os municípios, onde nós temos dentro do site as suas inscrições. Os professores, os fiscalizadores vão atrás pra verificar se essas pessoas realmente estão nessa categoria dessa vulnerabilidade. Fazemos inscrições, levamos os pais para o seu acompanhamento, isso é muito importante. Eles percebem a melhoria das crianças. E aí nós tratamos a sua formação, vamos chamar acadêmica, dos esportes marciais. Então é isso que a gente faz. O Raifran tem 16 anos. Era depressivo, ansioso, saía pouco de casa, tinha baixo rendimento na escola. Ele conta que o Karatê transformou a vida, que vai muito além do esporte. A gente pega muito no pé dos estudos da pessoa ser alguma coisa lá na frente. Ou um advogado faixa preta, um policial faixa preta, então isso a gente coloca muito nas nossas conversas. Com a disciplina das artes marciais, ele quer continuar competindo e ter uma profissão. Quero ser policial, pra isso precisa... é uma carreira.